Voltei, e voltei com o Irmã Falflet, ó, vou fazer uma playlist aqui, só dos Subscribes Levels, tá, eu não me apresentei, eu sou a cansada, eu faço gameplays, gameplay de terrara, vai lá olhar, não vai ver muito, vai tá muito escuro, vou melhorar Então, vamos começar com essa loucura aqui, ó, sai mulher, sai mulher, me solta mulher, ai, esses doidos do Irmã Bem, vamos lá, eu vou avaliar, muita, porque eu já joguei muito, muita fase do Irmã, né Essa daqui, não é uma fase que você vai passando, vai passando, vai fazendo os puzzles, e vai passando, e vai passando Essa aqui, é uma competição, faca no dente, sangue nos olhos, bomba jogar com os amigos, pra quem sobe a torre mais rápido É só isso, é só, é uma torre, a torre de Babel, se eu subir Só que, você viu lá no tambor, eu dei 4 estrelas Porque, eu dei 4 estrelas Porque, eu queria mais desafio Bom, eu caí pra caramba, detalhe, né Mas eu queria mais desafio Entendeu? Tem essas bolinhas vermelhas caindo, mas Nada Pouca coisa Por que que a criatura, ela entra e não joga, ela sai do jogo Ela vai tomar água, vai banhar com estil, ela fica parada Eu queria, tipo, que uns Esses blocos marrons, se mexessem, subissem, descessem, ia pra dentro, pra fora A outra danzarendo, solta o caraca Eu queria que, tivesse mais desafios Tipo assim, como não é fácil, ou seja, o cara, ele não tem muito esforço Né, vamos combinar, ele não pensou muito Pô, vamos fazer aqui Um super desafio, ela vai agarrar essa fase Outra fase, que eu vou comentar Dos infernos, chamada Escória Não quebrei a cabeça dos infernos Fiquei 4 horas lá, pra nada Enfim Fiquei ligado Então, queria mais Uma vantagem, não tem bugs Não tem bugs Aqueles que chegar, se não sai nunca mais Você tem que resetar O level, etc Não tem Então, é um ponto Mas Cadê? Eu quero emoção, eu quero mais Quero mais Quero mais Mas é bom pra jogar com os amigos Vale Vale as 4 estrelas Acho justo Vai lá, baixa, joga Baixa na Steam Legalzinho Pra quem tá carente do fogaz Tá bom Gás Tem isso aí Ó lá eu lá, ó Chegando, ó A Kinga Kinga da torre Ó lá, ó Kinga lá É a mensagem lá Então, vai lá Então, vai lá Vai lá Joga com os amigos Fica aí Abra meus outros vídeos lá, cara Não custa nada Tem uns playlists Ah, mas eu não gosto do jogo Dá uma olhada Você sabe, você não jogou? Vai lá, olha lá Tem Terrara Vai ver que incide Tem mais jogos Tem os outros jogos lá E fica esperto Que vai ter mais Então, eu não sei quando Vou prometer nada Mas vai ter Tchau Tchau